A área a ser revestida em cerâmica, em metros quadrados, médio, então a gente procura a área, beleza? Então a área do quê? A gente tem essa figura, né? Vamos lá, hein? Vou ler agora do início. Eu já tenho ideia de que eu estou procurando a área que deve ser revestida por cerâmica. Então, a figura representa uma escada com três degraus, construída em concreto maciço, com suas medidas específicas, beleza? Então, nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular e as paredes laterais têm o formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidas em cerâmica. Então ele falou que tudo dessa escada vai ser revestido em cerâmica. Então a gente precisa encontrar essa área, tranquilo? Então vamos lá, hein? Método 250. A gente já identificou... Professor, olhando aqui, ele até falou, não falou? Ele falou formato retangular. Então a gente está falando aqui de geometria plana e a gente vai pensar aqui na área do retângulo. Beleza? Retângulo que é um dos quadriláteros. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, hein? Ó, a gente tem o seguinte. Vou começar, cara, pela parede lateral. Deixa eu escrever aqui, então. Lateral. A gente tem o seguinte. Pensa aqui comigo. Eu vou fechar essa área aqui, ó. Beleza? Então esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui que eu estou colocando em amarelo, vamos calcular a área desse carinha aí. A gente tem o seguinte. Ó, qual é a altura dele? Por quê? Professor, qual é a área do retângulo? É muito fácil. A área do retângulo é base vezes altura. Tranquilo? Anotou? Então, vamos lá resolver. A gente sabe que isso aqui, ó, é o seguinte. Qual é a altura? É só... Ele te deu a altura aqui dos degraus, ó. Esse aqui, o primeiro é 20. O segundo vai ter mais 20. E o terceiro mais 20. Então, a altura. 0,20, né? Metros. Então, a altura disso aqui tudo aqui, ó. Isso aqui tudo aqui vai medir o quê? A soma desses carinhas. Então, ó, somando isso aqui tudo, a gente vai ter 0,60. Tranquilo? Então, a altura, 0,60. Professor, já tem a altura. E a base? A base ele também deu. Olha pra cá. Ele disse que daqui até aqui, ó. Deixa eu até colocar uma outra cor pra tu visualizar, ó. De vermelho aqui, ó, a base. Daqui até aqui. É o quê? 0,25. Então, a área desse pedacinho aí só pode ser 0,60 vezes 0,25. Então, é isso. Vou pensar aqui, então, ó. 0,60. Cara, eu não gosto de ficar, ó. Não sei se tu sabe. 0,60. Paguei, então. 0,6 é a mesma coisa que 0,60, tá? A direita, né, pensando no decimal, o 0 à direita você pode desconsiderar. Tá legal? Tranquilo? Então, ó. Já relembrei isso contigo. Eu vou considerar dessa forma aqui, tá? 0,6, que é a mesma coisa do que 0,60. Então, 0,6 que vai multiplicar com 0,25. Então, multiplicando 0,25. Vamos lá. Inicialmente, nessa multiplicação, a gente vai desconsiderar a vírgula. A gente multiplica simplesmente 6 com 25. Então, ó. 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Sobe o 3, abaixa o 0. Agora, 6 vezes 2 é 12. Mais 3, 15. Beleza? Aí, agora, a gente deve considerar as casas que estão atrás da vírgula. Então, a gente vai ter o seguinte. Professor, eu vejo que tem uma casa, duas, três casas atrás da vírgula. Então, no final da continha, tem que ter um, dois, três casas atrás da vírgula também. Então, vai ser 0,150. Tranquilo? De boa, né? Show de bola, professor. Já sei ali que no decimal, o zero à direita, eu não preciso considerar. Então, esse aqui eu posso matar também? Pode. Tranquilo? 0,15. Então, é isso aí. Vamos continuar. A gente já pensou no primeiro ali da parede lateral. Agora, aqui, a altura vai ser esse mais esse. Esse mais esse, 0,40 ou 0,4. Tranquilo? A base também é a mesma. 0,25. Aqui, então, vamos lá. 0,4 vezes 0,25. Simplesmente 4 vezes 25, isso é sério. Então, sei quantas casas atrás da vírgula, professor. Uma, duas, três. Então, aqui tem que ter uma, duas, três. Então, 0,1. 0,1. Isso aí, porque os zeros aqui à direita, eu vou desconsiderar. Então, 0,1. Show de bola. Agora, está acabando. Por quê? Esse outro é só 0,2 vezes 0,25. Beleza? Então, agora, para finalizar, 0,2 vezes 0,25. 2 vezes 25 é 50. Quantas casas atrás da vírgula, professor? Uma, duas, três. Então, 3 casas atrás da vírgula. Um, dois, três. Então, está aí. 0,05. Beleza? Só que a gente desconsidera o zero à direita do decimal. Então, simplesmente 0,05. Tranquilo? Cara, eu vou colocar aqui um zero só para auxiliar na continha. Porque a gente tem que somar tudo. Somando tudo, a gente vai encontrar a área desse pedacinho. Então, 5 mais 5 é 10. Então, 10 subiu 1. 1 mais 1 mais 1 é 3. Beleza? Então, 0,3. Show de bola. Então, cara, é isso aí. O que acontece aqui agora? Professor, eu já encontrei a área. Deixa eu até desenhar aqui para a tua. Toda essa paredezinha aqui, lateral. Só que tem de um lado e tem de outro. Concorda que também a gente vai ter esse lado aqui. Não está no desenho. Mas é muito visível isso para a gente. Tem de um lado e tem do outro. Então, basta você multiplicar por 2. Então, vou chegar aqui e multiplico por 2. Beleza? Posso desconsiderar o zero? Posso. É muito mais fácil quando a gente desconsidera o zero à direita. Então, 0,3 vezes 2. Isso aí é 0,6. Beleza? Então, a área das duas laterais. Tranquilo? Fechou? Então, foi. A gente já fez muita coisa nessa questão. Vamos lá agora. Está acabando. Vamos pensar. Vamos pensar agora. Deixa eu só apagar aqui. Para não poluir o desenho. Essa parte aqui. Vamos pensar aqui agora no espelho. Olha aqui. Ele chamou de espelho essa parte. Quantos espelhos a gente tem? Professor, tem 1, 2, 3 espelhos. Então, pensando no espelho, a gente tem o seguinte. Eu sei que a base vezes a altura, a areazinha. A base é 1. Olha aqui. A base é 1. É esse carinha. Qual é a altura? Professor, a altura é essa aqui. 0,2. Tranquilo? Então, eu tenho 3 desses. Então, a gente vai ter 3 vezes a base, que é 1, que multiplica 0,2. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser o quê? 0,6. Beleza? Já fiz a área, então, dos 3 espelhos. Olha aqui. Multipliquei por 3. Beleza? Foi. Então, agora eu vou pensar no piso. O piso, professor. Está aqui. Também tem 3. Acabei de contar. Aqui é 1, 2, 3. Então, 3 que vai multiplicar. Então, a base. A base também é 1. Olha aqui. Também é 1. E a altura, professor? A altura aqui. A altura é esse aqui. Que é 0,25. Então, vezes 1, vezes 0,25. Beleza? Então, 3 vezes 0,25. Isso aqui é 0,75. Beleza? Então, a área desse pedacinho todo aqui é só a gente somar. Eu posso colocar o 0 aqui para auxiliar na conta. 0 mais 5 é 5. 6 mais 7 é 13. Sobe 1. Abaixo 3. E 1 aí. Vírgula e embaixo de vírgula. Tranquilo? Agora, é só a gente somar essa área que a gente calculou com essa aqui. Então, a gente tem mais 0,6. Beleza? Então, coloco o 0 aqui para ajudar no continho. 5 mais 0 é 5. 3 mais 6 é 9. Vírgula e embaixo de vírgula. E 1 mais 0 é 1. Beleza? Então, qual é a área total? 1,95 metros quadrados. Tranquilo? Viu? A gente foi aí fazendo devagarzinho. A gente conseguiu. Então, qual é a área 1,95? Tem isso? Tem que ter, cara. Olha ali. A letra é 1,95. Marca o V da vitória. Cabarito é a letra E. Show? Tranquilo? Então, essa é a sua oportunidade, cara. No nosso curso de matemática para o Enem, a gente tem o seguinte, né? O que você vai ter acesso no curso? Você vai ter acesso a um módulo de matemática básica. Beleza? Vai ter acesso também a um módulo completão de matemática. Com tudo aquilo que cai de matemática. Na prova do Enem. Além disso, suporte. É isso aí, né? Você ficou com uma dúvida na aula. Eu não entendi isso aqui. Você não está sozinho. É só falar com a gente. Pelo suporte, tirar dúvidas ao aluno. Beleza? Qualquer dúvida ali na aula. Qualquer dúvida ali nas questões. A gente vai te auxiliar. Beleza? E além disso, bônus. Que é o grupo VIP no WhatsApp. Cara, eu vou estar ali no grupo, te direcionando, te auxiliando, te orientando. Então, você vai ter esse acesso ao grupo VIP no WhatsApp. Tranquilo? E o bônus 2. O estudo dirigido. Ao final de cada tópico. Como assim, professor? Estudo dirigido. O que é isso? O estudo dirigido, cara. É... Questões. São questões comentadas. E... Tipo... Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui no estudo ainda. Mesmo no comentário. Você pode falar com suporte, cheira dúvidas ao aluno. E você lembra lá da técnica que eu te ensinei? Técnica 20-80. Nas nossas aulas, você já vai ver que as aulas já são em vídeo. É vídeo aula. As aulas já são recheadas de questões. Sempre na técnica 20-80. 20% de teoria. 80% de questões. Então, além das questões das aulas, você ainda vai ter mais questões no estudo dirigido. Beleza? Tranquilo? Então, olha. Isso tudo você vai levar por apenas... Se você fosse somar todos os valores... 217, mais 327, mais 207. Todos esses valores... Cara, você ia chegar no total de 1.285. Beleza? Mas o nosso curso está com valor promocional. Não é mais 1.285. Hoje, você vai levar nosso curso por apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Tranquilo, professor? Você pode estar parcelando no cartão de crédito em 12 vezes. Vai pagar apenas 30 reais e 66 centavos. Gosto muito de fazer uma comparação. 30 reais por mês? Por 30 reais por mês é muito barato, cara. É um investimento que você vai fazer, que é a educação. Educação. Eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer para si. Cara, eu não me arrependo de alguns anos atrás que eu investi em educação. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, não sei se você é igual a minha. Eu vim de uma condição não tão boa. Cara, aí só a educação tem o poder de mudar. Então, você quer investir em educação? Você quer melhorar de vida por meio da educação, ingressando na universidade? Nos seus sonhos, aproveite essa oportunidade. Você pode pagar apenas 30 reais por mês. Beleza? Mas, professor, eu quero pagar à vista. À vista. Tem mais desconto ainda. Você vai pagar por apenas 2,97. Beleza? Então, tá aí, cara. Já deixei o meu recado para você, hein. Vem que o muro está baixo. Aproveite a sua oportunidade. Beleza? À vista. 2,97. Você pode pagar uma única vez no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. Tranquilo? Então, é isso aí, hein. É isso aí. 7,99. 8,99. 8,99.